Canta meu povo Alegria Nessa folia Chegue pra comemorar Você chegou Pra alegrar o dia Você chegou Pra nos trazer alegria Nós somos tão Somos da mesma família Nós somos tão Somos da mesma família Vem pra cá Vem dançar 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 Já disse que 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 já Somos como tudo, somos da mesma família Somos como tudo, somos da mesma família